Tchururu Tchururu Amar é quando não dá mais pra disfarçar Tudo muda de valor Tudo faz lembrar você Amar é a lua ser a luz do seu olhar Luz que debruçou em mim Prata que caiu no mar Suspirar, se perceber Respirar o ar que é você Acordar sorrindo Ter um dia todo pra te ver O amor é um furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raios de sol Que aquece e tira o medo Te enfrentar os discos E se entregar Tchururu 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 Batendo palco Amar Vai Envelhecer querendo te abraçar Perdi-se Atchim Tchururu 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 Suspirar Respirar o ar Acordar sorrido Ter o dia todo pra te ver O amor, a furacão Surge no coração Sem ter licença pra entrar Tempestade de desejos Um eclipse no final de um beijo O amor é estação É inverno, é verão É como um raio de sol Que aquece e tira o medo De enfrentar os riscos sem entregar Tio, 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 tio Amor Tio, 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 tio Amor 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 Obrigado.